Olá, bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Marta e hoje trago-vos um vídeo com um produto que está em Hype, a Soft Glam da Anastasia Beverly Hills. Eu fiz esta maquilhagem com a paleta, vou-vos mostrar como é que a fiz em modo tutorial e vou fazer também review ao longo da maquilhagem para vocês saberem o que é que eu estou a achar da paleta. Isto é um vídeo First Impressions, eu nunca a tinha utilizado antes de hoje, por isso se querem saber tudo, fiquem desse lado. Já tenho a pele preparada, já apliquei primer, já apliquei bronzeador, base, corretor, tudo. Agora vamos só fazer aqui uma prevenção, porque eu ainda não experimentei a paleta e não sei se as sombras caem para esta zona aqui ou não. Por isso vou aplicar um pó solto, vou usar o Peach Perfect de Too Faced para proteger esta zona aqui embaixo de qualquer queda de produto. Então vamos pôr aqui uma camada nesta zona. Isto fica-se a ver, fica uma camada generosa, não tenham medo, é mesmo assim. Ficam aqui nesta zona, mais perto também e não espalha o produto. Fica-se mesmo a ver assim aqui um bocadinho de mancha nesta zona, que é para depois o pó que cair, ou seja, varrem no final e fica perfeito. Para conseguir que as sombras durem todo o dia, eu vou usar o Primer Potion da Urban Decay. Eu aplico sempre este primer com todas as sombras que use. Vou aplicá-lo com o meu dedo anelar. Eu aplico o Primer só na pálpebra móvel, que é onde eu vou querer mais concentração de pigmento. No concavi, na parte superior, eu gosto que fique mesmo esfumado. Terminamos de aplicar o Primer e agora vamos passar às sombras. Vamos ver o que vale esta paleta. Vou começar por utilizar o E210, um pincel pequenino de Primer, da Urban Decay, e vou aplicar o tom Tempra aqui na arcada de sobrancelha. Cuidado para não sujarem a sobrancelha. Este Primer ajuda a elevar a sobrancelha, parece que tem uma sobrancelha mais delineada. Podem aplicar também no canto interno do olho. Ajuda a dar uma luminosidade nesta zona. Esta sombra é a mais clarinha da paleta e a que tem mais luz também, daí eu ter escolhido. Agora passamos para um tom mais quente na pálpebra móvel. Vou usar o Orange Soda, que é um tom mate, alaranjado. E vou aplicá-lo em toda a minha pálpebra móvel. Preenchi toda a pálpebra móvel com este tom e agora vou dar um brilho em cima desta sombra com a sombra Glistening, que é assim um tom champanhe. Desta forma eu consigo o alaranjado, amarelado mais intenso da sombra anterior, mas com uma luminosidade. Agora com um pincel mais fofinho, assim arredondado, vou esfumar uma sombra no côncavo. Vou usar a Burnt Orange, que é um tom alaranjado, assim mais torrado, e vou esfumá-la aqui no côncavo. Esta sombra parece um bocadinho poerenta quando passei o pincel. Não fica extremamente marcada, ou seja, é fácil desbater. Para além de ser um pouco poerenta, quando desbata esta sombra no côncavo, também cai aqui com facilidade para esta zona. O efeito aplicado fica bastante bonito, o único inconveniente que eu estou a ver nesta sombra é mesmo o facto de ela ser poerenta e acabar por cair aqui nesta zona ao aplicar. Por isso o que eu vos sugeri é, se quiserem usar esta sombra, maquirem primeiro os olhos e depois então fazem a pálpebra. Agora vou com um pincel de pormenor, assim mais pequenino e redondinho, este é o E211, aplicar um tom mais intenso para marcar mesmo o côncavo. Vou usar o de Siena. Vamos com um pincel com um pouco de pó, aquele pó que usámos ao início, varrer aqui esta zona de maneira a retirar tudo o que caiu. Achei que estas sombras fizeram um bocadinho de queda. Gosto imenso da forma de esfumar e do efeito, mas não estava à espera que caísse tanto. Agora vamos fazer um eyeliner fininho com o Epic Ink de NYX, caneta. O que é que nos falta para terminar a parte das sombras, do eyeliner? Falta-nos pôr um bocadinho de sombra aqui por baixo. Já no outro tutorial eu disse-vos que eu gostava imenso de usar sombra aqui em baixo. Acho que a maquiagem só fica terminada assim. Agora vou-vos ensinar um truque. Para fixar em sombra aqui em baixo, pode usar também o Primer Potion. Eu vou pôr um bocadinho. Ele ajuda a que a sombra não derreta nessa zona e não se misture com o corretor de olheiras. Mesmo junto à linha das pestanas aqui em baixo. E agora vamos usar aqui a sombra Burnt Orange. O que foi aquele tom intermédio que eu pus e com pequenos toquezinhos, vamos colar o sombra no Primer. Falta-nos máscara de pestanas para termos um olhar assim mais definido. Vou usar esta, X-Fiber, da L'Oreal, que eu tenho estado a usar. É uma máscara com dois lados. Primeiro é o Primer e depois uma máscara com fibras. E agora vamos ao lado do L'Oreal, que é uma máscara de pestanas com fibras. Ou seja, ela vai colando fibras nas vossas pestanas para dar mais volume e alongamento. A escova tem assim uma curvatura que ajuda a esticar bem o produto. Agora vou intensificar o meu bronzeado com a paleta da Christine. Ela traz três tons. Eu vou usar aqui o deste lado, para marcar aqui um bocadinho mais a minha maçã do rosto. A linha do maxilar. E falta iluminadora. Vou usar assim um pincel destes. Efeito vassoura. E vou passar aqui nesta zona para dar um glow bem dourado, que é o iluminador que esta paleta traz. Ok. Agora sim, estamos bronzeadas e luminosas. Já terminei a maquilhagem com a Soft Glam, da Anastasia Beverly Hills. Do modo geral, eu gostei bastante da paleta. Achei que as sombras pigmentam bem. Não mancham. Assim como todas as que eu já tinha experimentado da marca. São sombras muito boas e que esfumam muito facilmente. Só achei que a Burnt Orange, como viram no tutorial, ela acaba por cair um bocadinho para esta parte. Portanto, o que eu sugiro é que quando a forem utilizar, maquilhem primeiro os olhos e depois então a pele. Eu tenho aqui também a Modern Renaissance. Elas são semelhantes em alguns tons, como podem ver. Vou virar aqui para a frente para vocês verem. Portanto, elas têm alguns tons que são repetidos, como o Burnt Orange, o Tempra, que foi aquele que eu usei para iluminar a arcada da sobrancelha. O Siena e eu acho que havia aqui mais uma ou duas que eu não estou a conseguir identificar agora. Mas, no fundo, elas são sombras nude, a Modern Renaissance com tons mais rosados e quentes e a Soft Glam um bocadinho mais dourada. Acho que para quem já tem a Modern Renaissance não é completamente essencial ter a Soft Glam. Agora, para quem não tem a outra, é sem dúvida uma boa opção. Uma coisa que eu também notei é que, enquanto a Modern Renaissance tem aqui de prazo de validade 6 meses, esta, a Soft Glam, já traz 18 meses. Ou seja, tem um prazo de validade bastante mais alargado, o que é bom, porque é muito difícil gastar uma paleta deste tamanho em 6 meses. Gostei bastante também dos tons aqui mais brilhantes. O Rose Pink, o Sultry, o Bronze. São tons metalizados e que pigmentam muito bem. Para além disso, a nível de packaging, ela é em veludo, assim como a Modern Renaissance, e é muito elegante e muito bonita, na minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se tiverem algumas dúvidas aqui sobre a Soft Glam, deixem-me nos comentários. Se quiserem review e tutorial com a Modern Renaissance, também tenho todo o gosto em fazer, porque é uma paleta que eu já tenho há algum tempo e gosto muito. E sobre esta pequena aqui, é uma ótima opção para um kit de maquilhagem de quem já tem muitos produtos, porque ela tem sombras complementares. E até para quem não tem mais nenhuma paleta, pode funcionar lindamente, porque tem cores super utilizáveis. Eu tenho tentado trazer-vos agora alguns vídeos com produtos também que não se vendem cá em Portugal, para que vocês possam ter opiniões. Se vale a pena encomendar, se não vale. Se vocês gostarem deste ano de vídeos, like it. E deixem-me as vossas opiniões aqui nos comentários, que eu respondo sempre. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Beijinhos e até ao próximo vídeo.